Galera, nesse vídeo eu quero falar sobre sete sinais que você vai se dar bem. Eu vou falar sobre os sete sinais, como se fosse numa rodovia. Cada vez que aquele sinal aparece, significa, porra, você deve estar indo bem. Você vai se dar bem, então continua. Às vezes você não pode ter vencido ainda, mas você está numa estrada fértil, vitoriosa, tá? Então siga em frente. Vamos ao primeiro sinal. Ser competitivo. Ser super competitivo é um grande sinal. Ao ver a placa de competitividade e você está nessa estrada, você está indo bem. Competitividade é uma grande aliada contra a mediocridade. A mediocridade é você fazer apenas o possível, ali o raso, o superficial, o mínimo possível, sabe? Para não perecer, para não apodrecer. Agora, uma pessoa super competitiva, e não competitiva de você querer ser melhor que o outro, de você querer vencer qualquer coisa, não. Sabe, você se superar, você, porra, eu posso ir mais, cara. Sabe, eu posso ir além, eu posso ser maior, eu posso ser melhor. Isso está além da minha capacidade. Então você está sempre aprimorando. É lógico, quando você tem aquela competição saudável, às vezes com alguém, com um amigo. Quem nunca, né, num esporte, às vezes conviveu com um amigo que sempre estimulava ele a puxar. Essa competição te ajuda, te motiva, cara. Quantos atletas, esportistas, famosos, que agradecem, às vezes, pessoas do mesmo segmento, porra, se não fosse ele sempre me puxando ali, eu não seria o que eu sou hoje. Então isso é muito importante, sabe, ter essa competição como drive, porque isso vai ser sempre um imã que vai puxar para a sua capacidade, para o seu próximo nível. Às vezes você dá um detalhe do próximo nível. Agora vamos ao segundo sinal. Terminam as coisas. Quando você vê uma placa, terminou, poxa, segue nessa estrada, que você está sendo muito eficiente, ouviu? Se você não termina as coisas, cuidado, você pegou alguma rua errada. Tem muita gente que tem muita iniciativa, mas pouca acabativa. Tem três Cs transformador. Começa, continua e conclui. Tem pessoas que começam muito, continuam quase nada, então não vai terminar porra nenhuma. Tem muitas pessoas que começam, continuam, mas nunca concluem. Tem pessoas que nem começam. Ou seja, só tem que ter a combinação, esses três Cs só tem valor se eles forem juntos, tá? Separados, eles não valem nada. É a mesma coisa, não adianta um corpo sem um coração. Não vale nada. Ah, meu coração é muito bom, mas sem um pulmão, ou seja... Começa, continue e conclui. Os três Cs importantes demais e um grande sinal, ou seja, pessoas que terminam, que realizam que você está avançando. O que você vem começando, você vem continuando e vem concluindo? Se a resposta é não, o que está te boicotando? O que te impede de terminar aquilo que você se propôs ao começar? Ou você consegue sair da esfera do sonho e começar alguma coisa? Faça essa avaliação. Autoanálise é fundamental. O primeiro passo da mudança é o reconhecimento. Vamos ao terceiro passo. Está cercado de gente melhor do que você. Você tem uma placa, você está na rua ali, gente melhor do que você. Siga nisso, tá? É incrível você estar rodado de gente boa, gente que agrega, gente que te puxa. Isso é incrível. Essa habilidade, se você está cercado de pessoas melhores do que você, pessoas que você fala, pô, que legal, sempre aprendo, admira, você está na estrada certa. Segue em frente mais rápido. Mas lembre-se que você tem que servir alguma coisa, senão você vai ser facilmente sacado nessa roda. Você não pode ir na festa dos outros e só querer comer e você não traz um docinho. Você não traz um salgado. Você não traz um refrigerante. Sabe aquele que vem de bicão? O cara vem de bicão a primeira vez e ninguém vai falar nada. Na segunda o pessoal já vai te marcar. Na terceira você vai fechar a porta na tua cara. Então lembra, se você está cercado de pessoas melhores do que você é, legal. Você vem pegando muito. Mas o que você vem contribuindo? Qual que é a tua contribuição? Você vai falar, porra, cai a minha nada, então cuidado. Já, já você vai ser banido dessa roda. Porque a lei dessa roda é, vamos todo mundo aprender com todo mundo. Essa é a lei da roda. Muita atenção nesse ponto e vamos para o próximo. Quarto sinal. A sua mente nunca dorme. Quando eu falo sua mente nunca dorme é, você não perde o teu foco, você não perde as tuas metas, você não perde o seu objetivo. Você está sempre ali planejando, executando, revisando. Quando eu falo a mente nunca dorme, não é que eu não estou falando que você não tem prazeres, você não desliga, você não descansa, não. Você só tem clareza para onde você está indo. Por mais que às vezes você tenha que parar no poço de gasolina para abastecer, que todo carro é preciso, mas se ele sabe para onde vai, ele sabe qual que é o norte, ele sabe qual que é a estrada, tem clareza das tarefas, tem clareza da meta. Por isso que ele pode sempre planejar, executar, revisar. Ou seja, o GPS você não desliga nunca. Atualmente você não desliga nunca, porque se você desliga você se perde. Alguém já teve a oportunidade de viajar e acabou a bateria do GPS? Você não fica em pânico? Meu Deus, e agora para onde eu vou? Tem muita gente que vive assim. Tem gente que vive e ainda não ligou o GPS. Olha que loucura. Então clareza desses pontos. E vamos para o próximo sinal. Frequentar ótimos lugares. É mais um sinal. Frequentar ótimos lugares. É uma placa que mostra o teu avanço. Muito importante você ver essa placa dentro da rodovia onde você está indo. Frequentar ótimos lugares. Eu não estou falando que é lugares finos, lugares chiques, lugares requentados. Lugares que te fazem bem. O que te faz bem? Por exemplo, eu todo dia vou fazer minha atividade física. Sabe por quê? É um lugar. Eu frequento o lugar que me faz bem. E eu só dei um exemplo, uma analogia, mas você pode entender isso para todos os lugares. Mas você tem que ter rotina de frequentar lugares que te fazem bem. Porque isso é o posto de gasolina, como eu falei anteriormente. Está indo no posto de gasolina? Está fazendo as revisões necessárias? Está fazendo os gasolina necessários? Se está, continua. O teu carro está em ordem para seguir nessa estrada. Beleza? Vamos ao próximo, a próxima placa que você precisa observar dentro da tua estrada que vai te mostrar. Continua. Sexto sinal. Nunca para de aprender. Se um dia você parar de aprender, você apodrece. O que você aprendeu hoje? Boa reflexão, né? O que você aprendeu hoje? Se você falou assim, poxa Caio, aprendi com o teu vídeo aqui, isso, isso, isso. Que legal que eu estava aqui, graças a Deus. Mas se não fosse esse vídeo, só para você bater essa alta análise. O que você tinha aprendido? Pô, se não fosse esse vídeo, hoje nada. Ou, porra, hoje já foi isso, isso, isso. Incrível. Todo dia eu tenho que ter um insight novo, eu tenho que ter uma anotação nova. O meu caderninho, que no caso eu uso o meu celular, ele tem que ampliar, ele tem que aumentar. Sabe por quê? Porque senão eu não plantei nada naquele dia. Eu não coloquei uma mudinha, porra. Eu não coloquei uma mudinha aqui, nenhuma, cara. Puta, que mau agricultor eu sou. Eu fiquei o dia inteiro na fazenda, não plantei uma mudinha. Todo dia eu tenho a reflexão, qual foi a minha mudinha de hoje? Agora vamos para o sétimo e último sinal que você está avançando. Obcecado por ser. E quando eu falo obcecado, não entenda mal. Não é obcecado ao ponto de ser cego. Obcecado é aquele desejo ardente por aquilo que ele deseja ter. Eu preciso ser para depois ter, tá? Eu não preciso ter, é primeiro ser. E o ter é consequência. Ter um sucesso tem que ser um dever. Pra mim, o sucesso como pai, pra mim não é uma possibilidade. É um dever, meu. Eu, o sucesso, por exemplo, no meu casamento, não é, porra, eu espero. Não, é um dever que eu tenho. Às vezes você falha no dever ou não, aprende, vai de novo, não tem problema. Mas é um dever que eu tenho. Quando eu coloco como dever, a minha responsabilidade aumenta. E poder da autorresponsabilidade, né? Quem tem poder age. Quando você assume as suas responsabilidades, você veste a braçadeira de capitão da tua vida e das coisas que você se propôs a fazer e faz com muito mais serenidade, com muito mais compromisso, com muito mais entusiasmo e com muito mais vontade. E você não, você não larga, você não solta, você não perde aqueles três C's, né? Então, isso é muito, sabe, enraizado naquela placa. Desejo ardente por coisas que são o seu dever. Qual que é o seu dever? O que é uma coisa que você fala? Porra, isso é um dever, meu. Isso tem que ser uma força que te move. Então, esses sete sinais, se você está percebendo ao longo da tua estrada, é que segue cada vez mais rápido que você está indo para o lugar certo. Fez muito sentido dentro da minha estrada. E até hoje eu gosto de ver essas placas, porque a estrada nunca acaba. Essa é a grande verdade, beleza? Deixa a sua curtida, compartilha para a gente jogar isso aqui para o mundo. E te vejo no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus